Bacana, é a galera participando, interagindo com a gente, fazendo a transmissão do Supermag Brasil. Aí você vê a imagem aérea, o drone passando pelo grid de largada. Você já vê o carro da Gran Brasil posicionando no final do grid. Galera já vai deixando a pista. Daqui a pouquinho teremos a volta de aquecimento de pneus pelos 4.309 metros de Interlagos. E na sequência largada por um total de 10 voltas para a categoria. Carros, Medical Car já posicionado. Vamos para a volta de aquecimento de pneus e com o grid de largada já já. Hora de velocidade pelo autódromo de Interlagos. Volta de aquecimento de pneus para os pilotos da categoria Super Esporte 400 Escola. Uma categoria que é porta de entrada do campeonato. Para você que pilota nas ruas, você quer sair das ruas, quer começar numa categoria de baixas cilindradas, de baixo custo. Está aí, ó. Categoria Super Esporte 400 Escola. Vamos com uma volta de aquecimento de pneus nessa categoria. Nós temos motos 400 cilindradas. Nós temos também motos 300 cilindradas. Aí o grid de largada. Lucas Araneu largando com a moto 26 na posição de número 1. Ao seu lado, Alice Matos. Ela que corre pela categoria Girls Cup. Larga na segunda colocação. Terceira posição para o Tom Costa, moto número 91. Segunda fila de Emerson Cassetari, moto de número 83. Quinta posição para Gustavo Moronari, moto de número 6. Sexta posição para Fanny, a rainha do grau. Ela que também corre na categoria Girls Cup. Terceira fila de Ricardo Naini, moto de número 9. Tiago Cunha, moto 911. E o Renato Ribas com a moto numeral 227. Está chegando a hora, serão 10 voltas pelos 4.309 metros. Um total de 43 quilômetros de pura velocidade para você. Os cinco primeiros de cada categoria vão ao pódio. E a sua participação na nossa transmissão é essencial. Acelera, meninas. Boa, essa mensagem é bacana. Olha o Duende. Olha o Duende aí. Hoje não estava na pista. Você fez falta na pista, meu parceiro Duendinho. Dani Martins torcendo pela Alice. Andresa Rosa, campeã da categoria Girls Cup. Está ali, olha. Andresa, já disse e repito. Está fazendo falta, menina. Vem para cá. Hora de velocidade. Está chegando a hora. Vamos com a largada da categoria Super Sport 400 Escola. Aí você vai com a imagem do Medical Car, né? Aí o carro da Grã-Brasil PS Max posicionado no final do grid. Olha que top. Aí, ó. Aí, doutor. Doutor JP se delicia, né? Obrigado a Grã-Brasil parceira. PS Max. Junto com a gente. Valeu, ó. Na imagem aérea, você curtindo. O Medical Car. Vamos para a largada. Vem a bandeira verde. Essa é a hora. Vai começar. Vai começar a última prova do dia do Super Mike Brasil. Categoria Super Sport 400 Escola. Vamos com a velocidade máxima agora. É race total. Larga bem Alice Matos, hein? Que fase da Alice Matos. Larga bem. Vem para a liderança. Lucas Araneu se mantém ali na segunda colocação. Os pilotos vão buscando o posicionamento na pista. Lucas Araneu já tenta vir para cima. Deve levar vantagem na reta oposta. Afinal de contas, Alice está com uma R3. Que bem. Uma 400 para cima dela. Quer dizer, tem mais motor, né? Já faz a ultrapassagem em Lucas Araneu. Alice se mantém na segunda colocação. Todo mundo fazendo. A primeira perna do lago vem agora para a segunda. Uma imagem diferente para você. Cada um buscando o seu espaço. Você já vê como vai tentando buscar a posição ali o Tom Costa. Comecinho de corrida para você. Serão 10 voltas no total. Essa é só a primeira. Alice vem na linha de dentro. Vem defendendo a segunda posição do geral da prova. Alice que começou na Honda Junior Cup. O piloto jovem. Doze anos de idade para Alice Matos. Chama no freio. Posiciona. Vem para fazer. O bico de pato. Já vão fazer o mergulho. É o começo de corrida. Dia de muito sol aqui em Interlagos. Passamos dos 30 graus de temperatura. A pista segue bastante quente. Para você que está assistindo em qualquer tempo. Nesse momento, 5 minutos para as 4 da tarde. E olha o sol que está, ó. Já vão subir. Me parece Alice fazendo a ultrapassagem. Para assumir a liderança. Olha como o Lucas Aranel ficou um pouquinho. Não pode tocar. Não pode tocar. Não pode tocar. Ai, 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 ai. Na curva do café não é lugar para chegar juntinho. Fazendo a ultrapassagem. Ai, 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 hein. Metendo marcha. Acelerando. Vindo forte. Alice Matos em primeiro. Emerson. Cacetari na segunda colocação com a moto número 83. Ele que fez a ultrapassagem para cima do Lucas Aranel. Emerson Cacetari que largou na quarta colocação. Já é o segundo. Vem forte na prova. Vem mostrando o serviço. Já vão descendo a reta oposta. Se mantém a frente Alice. Agora é aquela hora que a R3 é engolida. Essa é aquela hora que a R3 é naturalmente engolida. Pelas motos 400 cilindradas. E aí no miolo do circuito vem o tronco. Olha como Alice já vem cheia de ação de novo. Lucas Aranel vem colado nela. Gustavo Moronari é o quarto colocado. Tiago Cunha é quinto. Ricardo Naine. Sexta posição para o Naine. Fanny Rainha do Grau. É sétima colocada. Renato Ribas é o oitavo. Tom Costa é o nono. Tom Costa que largava na primeira fila com a moto número 91. E aí de novo. Dá a imagem para você. Aí de novo. Olha lado a lado. Lado a lado. Ficou faltando espaço. Aí o coração bate forte. E aí o Ayrton. Toda a nossa reverência a ele. Ayrton Senna da Silva. Há 30 anos nos deixou. Linda a imagem do Ayrton. Vamos subir. Vamos fechar mais uma volta. Galera sem chegar lado a lado na junção. Vem Alice. Vem por fora. Por dentro você tem o líder da prova. O Emerson Cassettari. Moto número 83 para ele. Vai tentando despejar potência. Lucas Aranel. Já mergulha. Já pega o vácuo. Para cima da Alice Matos. E vem para fazer a ultrapassagem. Ultrapassagem. Faz a ultrapassagem para cima da Alice. Alice tenta dar o troco no final. Dá reta. Tenta botar por dentro ali. Alice retarda. A frenagem vem forte. Vem no ritmo dos primeiros colocados. 2,4231. Melhor volta para Emerson Cassettari. 2,4402 para Lucas Aranel. 2,5477 para Alice Matos. Lá vem eles abrindo a terceira volta da prova. Já desce a reta oposta. Lucas Aranel tenta botar uma pressão para cima do Emerson. Emerson chama no freio. Dá aquela balançada. Alice Matos tenta usar o vácuo para buscar aproximação. Quarta posição para o Gustavo Moronari. Gustavo que também vem de 300 cilindradas. Nós temos de 400 cilindradas Emerson Cassettari, Lucas Aranel, Thiago Cunha e o Tom Costa. Na categoria Girls Cup nós temos a Alice Matos e a Fanny Rainha do Grau. Na categoria 300 cilindradas Gustavo Moronari, Ricardo Naine e o Renato Ribas. Passa os três primeiros colocados. E aí os três primeiros colados, embutidos, juntinhos. Para fazer mais uma vez a curva da junção. Já vão subir para fechar a volta. Gustavo Moronari vem 12 segundos atrás deles. E dali para frente é todo mundo muito perto. Aí a batalha, posições intermediárias e aí a Fanny. Fanny é a Rainha do Grau na tela com você. Aí você vai com a Fanny. Segunda colocada na Girls Cup, sétima colocada no geral da prova. Você vai com ela, a Rainha do Grau. Ela que estreou na última etapa do Superbike Brasil. Vai mostrando que tem habilidade não só nas manobras, mas também na altíssima velocidade a Fanny. À frente dela você vê o Ricardo Naine. Moto de número 9 para o Naine. Naine que vem fazendo a mesma escola do Serginho. O motoboy que vem para a pista. Aí você vê, moto número 9, estilizado no número. No estilo do André Veríssimo. Saudoso André Veríssimo, nosso parceiraço. É a homenagem do Naine a ele. Aí o Tiago. Tiago Cunha, moto 911. A frente dele o Naine. Aí você vê, batalha aberta. Os três primeiros colocados na tela para você. Lucas Araneu, Emerson Cassettari e Alice Matos. Não necessariamente nessa mesma ordem. É o Araneu vindo para cima. Opa! Foi lá na casa do Deus me livre o Lucas Araneu e perdeu contato. Com isso a Alice vem para a segunda colocação. Uma ótima prova agora. A Alice bota uma pressão para cima do Emerson. Já vai se aproximando do bico de pato. Você vê que a Alice mesmo vindo com uma R3 vai botando pressão para cima do Emerson. Ela que tem 12 anos de idade. Jovem piloto. Começou na Junior Cup. E agora vai crescendo, né? O ano passado já correu na Girls Cup. E vem agora na categoria Super Sport 400 Escola. Mega evolução da Alice Matos da sua pilotagem para a felicidade do papai. Ela que corre pelo time W2V. O líder da prova. Emerson Cassettari do time. Tamo junto, Racing Team. Esse nome é forte, hein? Tamo junto, Racing Team. E aí o Lucas Araneu tenta chegar de novo. Olha a Alice para botar pressão. Ela usa o vácuo para fazer a aproximação na subida. É mais leve, né? É mais leve, Alice. Já vamos com a quinta volta da prova. Quando eles fecharem essa volta, chegaremos à metade da corrida. Diferença do Emerson para a Alice na passagem, 58 centésimos. Lucas Araneu, vindo um pouco mais atrás, 1.4. Gustavo Moronari, na quarta colocação, vem 22 segundos atrás e traz o Tom Costa com ele. E uma briga boa valendo também a quarta colocação do geral da prova. Daqui a pouquinho a gente vai tentar chegar neles. No Tom e no Gustavo Moronari. Moto número 6 do Gustavo. Aí a Alice. Ela que é a segunda colocada e nesse momento ela está mais para o Lucas Araneu. Aí a briga do Tom com o Gustavo Moronari. Aí é o Tom Costa. Briga que vale a quarta colocação. Você vai junto com eles. Você vai subindo na direção do Laranjinha. À frente você vê o Tom. Você vê o Gustavo Moronari um pouco mais atrás. O Tom fez a ultrapassagem no final da volta. E vai tentando abrir. Olha como a diferença vai crescendo. O Tom que vem com uma moto 400 cilindradas, vem para cima do Gustavo Moronari. Que vem com uma moto 300 cilindradas e ali na reta, principalmente, fez toda a diferença. Aí outra batalha. Aí é o Tiago Cunha e me parece o Tiago e a Fanny. Vamos confirmar já já. Olha que briga bacana. É a Fanny, ó. Moto azul da Fanny. Aquela moto com a roda amarela, né? É a Fanny a rainha do grau para botar uma pressão para cima do Tiago Cunha. Briga que vale a sétima posição do geral da prova. Olha a Fanny por fora para fazer a ultrapassagem. Que manobra foi essa, Fanny? Manobra de quem tem habilidade. Já faz a junção, já vai subir para fechar a volta. É você acompanhando os pilotos do Superbike Brasil. pilotando muito essa menina. É a galera torcendo pela Alice Batos e pela Fanny. Alice tem 12 anos, é isso mesmo, tá? Galera que estava perguntando a idade da Alice, 12 anos. Ela que começou bastante jovem, lá na Honda Junior Cup. Um show, um espetáculo a corrida até aqui. Aí os três. Os três primeiros colocados juntinhos de novo. Alice vai vendendo o cara a posição. A única de 300 cilindradas. usando, né, do menor peso para botar uma pressão para cima dos caras de 400. Na última passagem. 2, 2, 930 para o Lucas Araneu. Melhor volta da corrida contra 2, 4. 482 da Alice Max. 2, 4, 858 do Emerson. Mas o Emerson se mantém na liderança. Aí é o Lucas Araneu, ó. Sumiu a liderança, fez uma ultrapassagem dupla. O Lucas Araneu. Aí, 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 aí. Emerson foi... Emerson deu uma escapada, hein? Segue na prova, mas vem um pouquinho mais atrás. Teve que segurar. Lucas Araneu por fora. Alice Matos por dentro. Vão fechar a volta lado a lado. Lucas Usa da potência. Da sua Ninja 400 para cima. Da R3 da Alice Matos. Faz a ultrapassagem e a Alice vai tentar usar o vácuo. Para tentar se aproximar dele de novo. Retarda a freada. Alice Matos só não pode embarrigar a curva. Faz a manobra. Faz a ultrapassagem de novo a Alice. Alice, que fantástico! Linda manobra da Alice. Melhor prova da Alice. Dentro do Superbike Brasil, sem sombra de dúvidas. Já vão descendo a reta oposta mais uma vez. Alice à frente. Faz uma linha defensiva para dar um lado de fora para o Lucas Araneu. Já vai fazendo a segunda perna do lago. Menos de quatro voltas para terminar a prova. O Lucas tenta colar. O Emerson tenta se aproximar de novo. Na passagem, o Emerson vinha 1.7 atrás do Lucas Araneu. Agora a diferença já caiu. Ele já aproximou de novo. Olha como ele chega. Alice vai segurando, vai defendendo a posição brilhantemente. É a Girls Cup mostrando o serviço vindo na liderança no geral da prova. Pela primeira vez dentro da categoria Superesport 400 escola, a liderança no geral é de uma piloto da categoria Girls Cup. Já vai fazendo o mergulho. Já aproxima da junção. Já chama no freio. Traz na linha de dentro. Dá sempre o lado sujo para o Lucas Araneu. Alice Matos. Doze anos de idade, mas já tem mais de três anos só de moto velocidade. Já vai subindo para fechar a volta. Quando ela passa, serão três. Três voltas para o final da corrida. Lucas Araneu já cola de novo. Vai chegar juntinho no final da reta. Vai passar a Alice. Dá o lado de fora para o Lucas Araneu. Que usa o lado de fora. Faz a ultrapassagem. Vamos ver a Alice onde é que vai frear. É lá na casa do Deus no Zacuda para vender claro a posição. E não dá espaço para o Lucas. Mas o Lucas já mediu a distância. Ele já viu que dá para chegar na linha de chegada junto com ela. Os dois da curva do sol. Lucas Araneu por fora. Alice por dentro. Faz a ultrapassagem. Logo atrás você vê o Emerson que faz a melhor volta da corrida. Dois, dois, seiscentos e trinta. Que briga fantástica nesse instante. Alice vai para a terceira posição. Emerson faz a ultrapassagem para cima dela e se atira para cima. Do Lucas Araneu. Ótima estreia do Emerson Cacetari no Superbike Brasil. Na categoria Super Sport 400. Emerson que apelou tudo da Tamo junto o Racing Team. Quarta posição. Segue com o Tom Costa. Tom Costa é quarto. Gustavo Morinari é o quinto. Fanny Rainha do Grau é sexta colocada. Ricardo Nainé é sétimo. Thiago Cunha o oitavo. Renato Ribas o nono. Na categoria trezentas cilindradas. Gustavo Morinari é o primeiro. Renato Ribas é o segundo. Na categoria Girls Cup. Alice Matos é a primeira. Fanny Rainha do Grau é a segunda colocada. Na categoria. Quatrocentas cilindradas. Lucas Araneu é primeiro. Emerson Cacetari é segundo. Tom Costa é o terceiro. Quarta posição para o Thiago Cunha. Galera vai vibrando através do chat. Galera vai mandando mensagem. Cox 1.6 a 0. Falando vamos Nainé. Mete a hashtag lá do Nainé. Vambora. Alice Matos. Bora Alice. É o Diego Souza colocando aqui no chat. Pilota muito. Para cima dela Alice diz aí de Edietti. Para fechar mais uma volta. Duas voltas só para o final da corrida. 2.2. 679 do Lucas Araneu. Melhor volta dele na prova. 2.2. 733 do Emerson. 2.3. 722. Alice Matos faz a melhor volta dela na corrida. Vem pouco mais de meio segundo atrás do Emerson. Só os três primeiros já. Abrindo essa penúltima volta. Você vai pela volta de número 9. Do total de 10. Você já sabe. Superbike Brasil de volta. A tela. No dia 7. Dia 7 de abril nesse mesmo autódromo de Interlagos com a segunda etapa da temporada. Já vão subindo. Lá vem eles para fazer o Laranjinha. Você vê os três primeiros colocados na tela. A prova completamente indefinida. Faltando uma volta e meia para o final. E tem retardatária à frente deles. Vão chegando para cima do Renato Ribas. Hora de negociar com o Renato. Você vê a moto 227 do Renato Ribas. Uma Ninja 300. Já abrindo passagem para o líder. Passa ali por fora o Emerson. Deixa toda encrenca agora para a Alice. Deu uma erradinha ali o Emerson. Perde contato com o Lucas Araneu. Agora sim. Faz a ultrapassagem. Alice tenta pôr por dentro. Ai, 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 ai. Não pode tocar. Quase se tocando. Lá vem os três primeiros colocados para fechar a prova. Vão abrir a última volta. Quem se deu bem demais nessa volta foi o Lucas Araneu. Foi quem se livrou mais depressa do retardatário. Já vem para abrir a última volta o líder. Lucas Araneu. Piloto do time escuderia Racing Team. Para abrir a última. A volta que fecha. Daqui a pouquinho o Ronaldo Arrigui conversando com os primeiros colocados. Já vão fazendo a curva do sol. Já vão descer a reta oposta mais uma vez. Lucas Araneu. Emerson Cassetari. Alice Matos. Tom Costa se mantém na quarta posição geral. Gustavo Morinari. Vem pela quinta posição e vem liderando na categoria 300 cilindradas. Na categoria Girls Cup. Alice Matos é a líder. Fanny Rainha do Grau é a segunda colocada. Ela que fez a melhor volta dela na prova 2-9-0-6-8. Para Fanny. Ricardo Naini. 2-11-2-9-8. Faz também a melhor volta dele na prova. É o processo de evolução dos pilotos dentro da pista. Andar de moto é uma coisa. Correr de moto é outra. Aí você vê como o Emerson vem para cima. Tenta botar uma pressão no final da corrida. Já vão fazer o bico de pato pela última vez. A diferença que era 1.3. Você já vê que visualmente não existe mais. Eles vão subir a junção juntinhos. Eles já se enroscaram. No café uma vez. No café não, hein. Já vem para fazer a junção pela última vez o Lucas Araneu. Olha como encosta o Emerson. Ladeira acima. Lá vem eles para fechar a volta. O Lucas Araneu dá aquela olhada por baixo ali do braço. Já vão fazer o café pela última vez. Metros finais. O Emerson vai tentar o bote agora. Em cima da linha de chegada. Corrida indefinida. Menos de 200 metros para terminar. Lucas Araneu, Emerson, cacetar. E quem leva, quem leva, quem leva, quem leva, quem leva na linha de chegada. Lucas Araneu vence a prova. 53 milésimos de segundo à frente do Emerson. Alice Matos. Terceira posição para ela e vitória na categoria Girls Cup. Aí você vê Tom Costa. Ele que vem para chegar na quarta posição no geral. Terceira posição na categoria 400 cilindradas. Piloto da moto numeral 91. Teve que fazer uma corrida de recuperação e lá vem ele. Para fechar a prova. Vem para fechar na quarta colocação. Para cruzar a linha de chegada. Tom Costa. E agora é bom ficar de olho no Gustavo Morinari. Ele que vem para vencer na categoria 300 cilindradas. Ele que tem a moto de número 6. Lá vem ele. Para fechar, para vencer na sua categoria. Vem Gustavo Morinari. Piloto da Evo Racing. Para vencer na categoria 300 cilindradas. Gustavo Morinari. Vem para fechar também na segunda colocação na categoria Girls Cup. Fanny, rainha do grau, concluindo a prova. Segunda colocação na categoria dela. Sexta posição no geral. Passa Ricardo Nain. Sétima posição. Segunda colocação na categoria 300 cilindradas. Vai passar também o Tiago Cunha. E o Renato Ribas. Que vem para ser terceiro colocado. Por categoria. Você vai ver no GC os dez primeiros colocados. Mas eu vou já trazendo a colocação por categoria. Na categoria 400 cilindradas. Lucas Araneu primeiro. Emerson Cassetari em segundo. Tom Costa em terceiro. E o Tiago Cunha na quarta colocação. Na categoria Girls Cup. Alice Matos em primeiro. Fanny, rainha do grau, em segundo. Na categoria 300 cilindradas. Gustavo Morinari em primeiro. Ricardo Nain em segundo. Renato Ribas na terceira colocação. Essa é a classificação final da prova. Os pilotos vão chegar. Vão bater aquele papo gostoso com o Ronaldo Arrigui. E eu volto daqui a pouquinho lá com a festa do pódio. Você vai ficar com os melhores momentos dessa prova. Daqui a pouco eu volto lá com o pódio. Forte abraço, galera. Show! 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 Segura aí, segura aí, filha. Show! Vai que eu tiro, Paesão! Paesão, cheguei aí, eu tiro pra lá! Tira aqui, Paesinho! Vai que eu vou lá! Vai que eu vou lá! Vai! Ai, minha cabeça! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, galera! Vai, vai, vai! Chega lá! O que eu tive aqui? Caramba! Praisão, nove! Vamosar! Vai, padre! Você chega com caramba. Boa! Boa Boa! Ih! Lá em cima são cinco, o Ed tá aqui. Dá hora demais, velho. Parabéns aí. Parabéns, ó. Tem? Tem. Superbike Brasil 2024, categoria Supersport 400 escola. Ó só quem venceu, acabou de descer da bike. Tá aqui. Lucas Araneu, cara, foi sofrido, mas foi gratificante. Foi sofrido, foi com susto, foi com emoção. As primeiras voltas a gente acabou ali se tocando, deu um susto, né? Eu acabei errando ali a saída da junção, a subida da junção também. Mas deu bom, consegui imprimir um ritmo que eu tava preocupado com o condicionamento durante a corrida. Consegui me preocupar em alguns momentos pra aproveitar o vácuo. E vim achando onde eu tinha oportunidade de passar, onde eu tava mais rápido. E no final eu consegui ali imprimir nas últimas duas voltas, abrir um pouquinho pra conseguir segurar a vitória. que essa foi na garra. Então valeu gente pela torcida, obrigado pra todo mundo. Dani, te amo. Obrigado pela torcida como sempre. Não pode estar aqui hoje, né? Tem que trabalhar. Mas obrigado pela torcida, todos vocês em casa, mãe, pai. Obrigado, obrigado mesmo. É isso. Tá dado o recado agora. Segundo colocado, Emerson Cassetari. Emerson. Então, como é que foi essa corrida de hoje, essa temperatura que tá um sol pra cada um aqui em Interlagos? É, então, tá quente demais, né? Mas a corrida foi muito emocionante. É minha primeira vez aí numa corrida oficial. Então acho que foi muito bom aí pelo meu empenho que eu dei aqui. Que venham as próximas, então. Com certeza, que venham as próximas. Demorou. E ó agora, a gente tá aqui com a terceira colocada, Alice Matos. Cadê a Alice? Bora, Alice. Vem pra cá. Alice, terceira colocada na geral. E venceu na categoria Ladies Cup. Você tá pelo menos um pouquinho feliz, né, Alice? Eu tô. Foi uma corrida muito top. Foi uma corrida que eu briguei muito. Principalmente com o Ted. E foi muito legal, eu gostei muito. Infelizmente não veio o P1, mas eu tô muito satisfeita porque a corrida foi muito boa. Tô muito feliz de ter pego o P1 na Ladies Cup. É isso. E agora a gente vai pra festa do pódio. E a gente volta em 2024. Mas por enquanto, segue com a Lê lá em cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá Erguendo o troféu Quarto colocado Tom Costa Erguendo o troféu Troféu no alto, pilotos, por favor, troféu no alto Peço a vocês que deixem o troféu sobre o pódio e faremos agora o pódio por categoria, começando com a categoria 400 cilindradas Lucas Aranel Erguendo o troféu no alto, troféu no alto, troféu no alto, troféu no alto, pilotos para a foto oficial da categoria, parabéns pilotos e agora vocês podem levar o troféu com vocês. Galera Galera da volta promocional passando pelo autódromo nesse instante Vamos agora com o pódio da categoria 300 cilindradas Gustavo Moronari Está por aí o Renato Erguendo o segundo colocado Ricardo Nain E aí Erguendo o troféu O terceiro colocado Renato Ribas Agora sim Agora sim Os três juntinhos, troféu no alto Para a foto oficial Parabéns aos pilotos Galera E aí Erguendo o troféu Chega Chega juntinho as duas aí no pódio Isso Boa E com essa festa bonita do pódio Nós vamos chegando ao final dessa primeira etapa de 2024 do Superbike Brasil Para você que ficou com a gente o dia inteiro Meu muito obrigado Para você que só assistiu um pouquinho Meu muito obrigado também Vocês são especiais Vamos chegando ao final Lembrando que dia 7 de abril Aqui mesmo no Autódromo de Interlagos Nós teremos a segunda etapa da temporada 2024 Forte abraço galera Fiquem com Deus Show Mais uma vez agradecendo a todo o time do Superbike Brasil Começando Lado a lado meu amigo Lado a lado segurou, segurou, segurou Sim Tchau 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 Tchau